Bora descobrir o porquê do nome dos animais? E hoje, o elefante africano, esse bicho fabuloso, um dos maiores bichos terrestres existentes, utilizado na antiguidade pelos persas como armamento de guerra, para locomoção também. E elefante vem do grego antigo, elefas significa marfim, que é o bicho com marfim, ou como eles próprios chamavam o elefante. E o elefante africano foi descrito em 1797 por Blumenbach, e recebeu o nome, então, de loxodonta, que significa dente curvado, que vem do grego, então, loxos, curvado, inclinado, e donta, de dente. Interessante esse nome, né?